E uma situação tanto quanto diferente que aconteceu na cidade de Paranavaí mobilizou uma equipe do Corpo de Bombeiros. Um enxame de abelhas acabou atacando algumas pessoas que estavam presentes em uma feira já tradicional na cidade de Paranavaí. As imagens mostram o momento em que as abelhas atacavam ali algumas pessoas, alguns comerciantes que estavam no local. Inclusive, pessoas ali tiveram que se proteger, colocar algumas roupas ali diferentes para que pudessem retirar então os produtos que elas estavam vendendo. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, esta área foi isolada. A nossa equipe conversou com o Corpo de Bombeiros que deu mais detalhes sobre esta ocorrência. Vamos acompanhar. Exatamente. Ontem pela manhã fomos acionados para atender uma ocorrência com insetos, falado abelhas, picando as pessoas no local. Então nos deslocamos para aquele local e estava acontecendo uma feira. E realmente tinham abelhas, elas estavam alvoroçadas justamente por causa do calor e pelo barulho das pessoas e estava realmente atacando as pessoas lá. Orientamos as pessoas que não podemos retirar essa abelha do local. Tinha uma colmeia, então fizemos o isolamento do local nas áreas adjacentes da colmeia e também foi auxiliado as pessoas a retirarem os materiais de lá, porque teve que ser interrompida a feira por causa das abelhas nesse momento. Tchau. E aí Obrigado.